Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês sabem que horas que é agora? É a hora da história! E hoje nós estamos com a história A Pequena Lagarta. Vamos lá? Era uma vez uma pequena lagarta que passeava pelo caminho. Certo dia, esta lagarta encontrou uma árvore e ela subiu nesta árvore. Ela passeou por um galho, visitou outro galho, e encontrou muitas folhas. Certo dia, esta pequena lagarta resolveu virar um casulo. E se passou um dia e uma noite, se passou outro dia e veio outra noite. E se passou mais um dia e também chegou mais uma noite. E a nossa pequena lagarta se transformou em uma bela borboleta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.